No escritório onde os dois advogados foram assassinados na semana passada, pouca movimentação. Pela manhã só havia um carro no estacionamento e as portas estavam trancadas. Depois da prisão de um dos suspeitos do crime e da morte do outro num confronto com a polícia, representantes da OAB Goiás querem que a investigação mostre agora quem foi o mandante e qual foi a motivação. Nós estamos aguardando confiantemente que a causa desse crime seja devidamente esclarecida. Se houver mandante, que ele apareça e que apareça também deixando muito claro qual a motivação desse crime tão bárbaro dentro de um escritório de advocacia. O presidente da Comissão Especial de Violência contra o Advogado da OAB do Estado se reuniu com o delegado-geral da Polícia Civil. Ele apresentou uma lista com 24 casos de homicídios contra advogados que aconteceram nos últimos 14 anos em Goiás. Esses casos que não foram concluídos nós vamos buscar solução, trabalhar juntos para a gente chegar à conclusão desses casos para mostrar para a sociedade, para os advogados e para aqueles que estão tentando violentar essa profissão que a polícia está atenta e que nós também estamos atentos em relação a essas ocorrências. Dos 24 casos, pelo menos 6 não foram totalmente concluídos. O representante da OAB quer que advogados tenham não só o porte de armas legalizado, mas que também recebam treinamento para saber como manusear uma arma e também como reagir em casos ou situações que ofereçam risco à vida. A Polícia Civil disse, por meio de nota, que continua as diligências para apurar a motivação dos assassinatos de Marcos Aprígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhais de Assis e que apura a possibilidade de um mandante do crime.